Seção VI. Pessoa portadora de deficiência Artigo 177. Inciso V. O município garantirá todos os direitos fundamentais a uma vida digna e humana à pessoa portadora de deficiência nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado de Santa Catarina, bem como, garantirá a prevenção das deficiências físicas e sensoriais, tais como auditivas, visuais, mentais, múltiplas, dentre outras, sejam elas de natureza permanente ou transitória. Parágrafo único. Para fins de fruição dos direitos assegurados pela lei de diretrizes e bases na educação especial, além de outros benefícios assegurados na lei ordinária, incluindo-se o atendimento por profissionais especializados, diferenciado do conferido aos portadores de doenças mentais, o município reconhece a pessoa com diagnóstico de autismo, síndrome de Asperger e outros transtornos globais do desenvolvimento, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças, SID, como portadora de deficiência. Artigo 177. W. Compete ao município assegurar as pessoas portadoras de deficiência, nos termos da legislação vigente. Inciso I. A educação especial caracterizada como modalidade, que demanda um conjunto de procedimentos e recursos específicos que visam ao ensino, a prevenção, a reabilitação e a profissionalização da pessoa com deficiência, condutas típicas e altas habilidades. A educação especial é compreendida como uma modalidade transversalizada nos níveis de ensino, etapas e modalidades da educação básica, organizada para apoiar, complementar e suplementar a aprendizagem dos educandos, preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso II. Promoção de ações preventivas no campo da saúde. Inciso III. Criação de uma rede de serviços especializados em habilitação e reabilitação. Inciso IV. Facilidade de acesso aos estabelecimentos municipais de saúde, com oferta de tratamento adequado. Inciso V. Oportunidade de inserção no mercado de trabalho mediante. Alinear. Programas específicos para o trabalho, preparação, treinamento e capacitação profissional, compatíveis com as potencialidades dessas pessoas. Alinear. B. Reserva de vagas na administração pública municipal, direta e indireta, na forma da lei. Alinear. C. Garantir a liberdade de escolha, adaptações físicas, atitudicional dos locais de trabalho e remuneração justa em condições de igualdade, na forma da lei federal. Inciso VI. Formação e qualificação de recursos humanos que, nas diversas áreas de conhecimento, inclusive de nível superior, atendam à demanda das necessidades reais da pessoa com deficiência. Inciso VII. Promoção de ações preventivas, como as referentes a planejamento familiar, aconselhamento genético, acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, a nutrição da mulher e da criança, a identificação e controle da gestante, e do feto de alto risco, a imunização, as doenças do metabolismo, e seu diagnóstico, e ao encaminhamento precoce de outras doenças causadoras de deficiência. Inciso VIII. Atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave não internado, que não tem acessibilidade aos recursos da comunidade. Inciso IX. Desenvolvimento de programas especiais de prevenção de acidente do trabalho, e de trânsito, e de tratamento adequado às suas vítimas. Inciso X. Incentivo à pesquisa, e ao desenvolvimento tecnológico em todas as áreas do conhecimento relacionadas à pessoa com deficiência. Inciso XI. Acesso e participação à cultura, ao esporte e ao lazer. Inciso XII. Estímulo e apoio às iniciativas comunitárias e filantrópicas, com ênfase para educação especial. Inciso XIII. Apoio técnico e financeiro aos programas, projetos e serviços referentes à política de atendimento à pessoa portadora de deficiência. Inciso XIV. Acessibilidade nos espaços, mobiliário e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação. Inciso XV. Acessibilidade ao transporte coletivo, entendendo que todos os seus elementos são concebidos, organizados, implantados e adaptados segundo, o conceito de desenho universal, garantindo uso pleno com segurança e autonomia por todas as pessoas. Artigo 177. Inciso X. O Sistema Municipal de Ensino, preconizará uma filosofia normatizadora e integradora, garantindo à pessoa portadora de deficiência, sempre que possível, o direito ao processo educacional. Parágrafo único. A educação especial municipal, será prestada em cooperação com os serviços de educação especial mantidos pelo Estado e pelas entidades particulares. Artigo 177. Ipsilom, o Poder Público, firmará convênio com centros de reabilitação, escolas profissionalizantes, oficinas ortopédicas e escolas em geral, para melhor atender os deficientes físicos. Artigo 177. Z. Lei Municipal disporá sobre a criação, composição, atribuições e funcionamento do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência e da Política de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência.